Quem que chega melhor nesse momento? Porque a Starks venceu um jogo, mas foi um jogo 2 muito conturbado. Eu tenho a sensação que se a Kizek conseguir manter o mental, esse jogo tem tudo pra ir pra 5. Cara, o que eu vi aqui, basicamente, foi a Kizek propondo as jogadas no início do primeiro game, no segundo game, e nesse terceiro também vi eles propondo jogadas. Mas eles cometeram muitos erros, e a Starks, embora estivesse jogando assim, mais esperando eles darem as causas, eu vi que a Starks soube punir muito melhor. No primeiro game, eles fizeram uma rotação errada que a Kizek fez, acabou cometendo um erro que gerou pra Starks a vitória da partida, conseguiram jogar lá e venceram. Hoje em dia no game, a Kizek dominou total. Mas nesse terceiro aqui, a Kizek cometeu um erro ali, entregou barão, entregou alma e ainda entregou vários abates. Então assim, foi difícil. Mas realmente Starks, eu acho que chega mais tranquilo agora. É, com certeza chega, mas vamos dizer assim, com uma moral de ter vencido um jogo que perdeu. Pra todos os efeitos, a Starks perdeu aquele jogo, né? Só que a Kizek acabou dando uma entregada. Tanto naquela luta pro aquele dragão ancião, quanto no pick-off sobre o Renekton, a Kizek no Cedai desligou um segundo e de repente acabou, né? Acabou a troca. Acabou o jogo. Vocês estavam comentando, né, que chega 40 minutos de jogo e eu, ué, tchau, né? É, eu falei, vira um jogo de dança, né? O primeiro que pisou errado, perdeu. Já tá fora, praticamente, né? E foi o que aconteceu, né? Infelizmente, a Kizek da Kizek no Cedai tava bem, mas acabou tomando esses dois erradas, né? Foram lá pra base, tentaram levar direto. Se tivesse entrega, tô ok, entrega o barão, não faz o dragão, o jogo teria sido o outro. Pois é. E, ó, banhe Rel e Nidalee. Essa Nidalee não passa. Boa sorte ao Spirit Kill. Não vai passar. Rel também não passa. É curioso não passar Rel, porque o Maker gosta muito, mas aí o Maker não tá, então talvez seja por isso, né? Aqui, Zek no Cedai, Bunny, Galio e Camille. E agora a gente vai ver qual que é o último ban da Starks. Tem três segundinhos aí pra confirmar a sua última remoção. Vai tirar Jinx a escolha da Starks. De novo, né? Não tá passando. E também a Camille só passou no primeiro game, né? E depois daquele estrago que ela fez, a Kizek não tá mais deixando passar. E agora, finalmente, o lado vermelho baniu o Rekarine, né? Aleluia, né? Meu Deus do céu. Desde ontem, né, cara? Três vezes picadas, três vitórias. Aqui, dois piques, duas vitórias, né? Só foi perder esse último aí. A única vez que ela chegou, que o Rekarine acabou perdendo. Não sei na Venomus, né, cara? Como é que... Não me lembro do game, mas... É... Se chegou a passar ou não o Rekarine, mas... Se passou, deve ter sido talvez pelo lado da Venomus, eu imagino. Então, no jogo da Venomus contra a Starks, eu vou puxar aqui qual foi a... Eu sei que teve o jogo que banei e o jogo que passou, tá? É... Vou puxar aqui no histórico. Mas uma coisa eu sei, ele tá 100% de presença. É. Quando não é banido, ele aparece, cara. Exatamente. Ele tá 100% de presença. Isso é um fato. Né? É... Cadê aqui? Playoffs da Série A. Cara, é... Primeiro que eu já tô feliz desse jogo não ter sido um 3x0. Cá entre nós, né? Porque a gente já tava só 3x0, 3x0. Tudo bem que foi um 3x0 de CD4, que acabou sendo legal, né? Tipo... Em termos de competitividade. Mas... É, não foi legal pra Urbato, porque... Né? Vamos lá. É... O Rekarine... Ah, eu falei que ele tava 100% e ele não tá... Ah, não. Ele foi, foi. Olha, ele foi banido no jogo 1. Que susto. Banido no jogo 2. E no jogo 3... Ele passou. A Urubara, o Superke Red, pegou e perdeu. Nossa. Né? Então, ele já tinha perdido uma ali. E o adversário foi um Gragas. Ah, não. O Pedrinho jogou muito nesse jogo. E um outro fato, Vini. Se eu puder dar uma olhada aí... A questão da side, né? Porque o Blueside tá... Tá com muito mais vitória aqui. Nesses últimos 3x0. Vamos ver... A Blueside... Ó, se tudo estiver correto aqui... A... Venom e os Urubarons não trocaram de side. Então... 3 vitórias Blueside. 3 vitórias Blueside. 3 vitórias ontem também. No jogo. Os 3 foram... Os 3... A peça ficou no vermelho, eu lembro. Ah, não, não, não. Foi na Urubara, o Superke Red, o último jogo, a Urubara, o Superke Red jogou do lado azul. Eles trocaram no último jogo. Então, tem 5 vitórias Blueside e uma Redside. E aqui... Não, 5 mais 2 de hoje. É, e aí hoje mais mais 2, né? Então, 7 por 2. Caiu, Pop! Valeu pelo sub! Valeu pelo Prime! Aí é nóis, maninho! Tamo junto! Obrigado por ajudar a ir aí pro Liga. Mas é que eu li, né, Vini? Também o último game era pro Blueside ter ganho. Tava com o jogo na mão, né? Acabou perdendo, assim, porque entregou. Mas a gente vê que o Blueside tá tendo uma dominância muito grande, né, cara? Sim. Tá tendo uma dominância absurda. É... Eu tô um pouco preocupado, o Gui, aqui. Eu vou até pedir desculpas antecipadamente. Porque eu tô notando que o meu áudio do LoL não tá saindo. É aquele som de banho e tal. ou não sei o quê. E... E eu tô configurando, né, a questão do som. Não sei se dentro do jogo vai aparecer o som. Tô torcendo pra que sim. Mas chegar lá a gente vê. Tá bom? Então peço desculpas qualquer coisa aí pra galera. Qualquer coisa a gente faz os sons aqui em, tipo... Em tempo real. Tipo... Pá! Pou! Pshu! 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 Bom, first pick tristana. Já é uma coisa já diferente. Trazem agora... Um Volibear e uma Kaiza. E vão mostrando uma Lilia. É Lilia o caçador aí. A caçadora, no caso. Da equipe da Starks. Tem que ter muita coragem pra já entregar uma tristana assim já de first pick. Porque é o que eu falo, né. É um campeão muito ingrato. Se você consegue uma vantagemzinha, você faz snowball. bom, mas se você entrega a vantagem, é você que toma o Snowball daí, no caso. Então, aí, você só volta. Se o time, porque se não, volta, meu caro. Esse é o grande ponto, mas... Ok, você vai estar jogando com Turma Kaiza, né? Não tem um early game forte, então... É, mas com Nautos ela tem um early game forte sim, viu? Se pegar a Ancora, agora que mostrou aí, agora a história muda, né? Já não posso mais manter o que eu disse, mas tem um P-Star, né, no time, então... Dá pra ter uma let-up interessante ainda. É, mas interessante que de novo eu olhei. O pessoal tá falando pra fechar o Zap Web. Eu concordo que o som não é agradável, então eu estou tirando o som aqui, obrigado pelo toque. Mas é por causa que eu preciso ficar atento na outra série, tá? Além de casting, eu faço a organização do turnê, então... Se dá algum pau lá, eu preciso ficar de olho, né? E tá rolando o jogo 5 de Sedex e Winters. Eu já tive um problema lá no jogo, entre o jogo... 3 e 4, que teve um problema com os picks e bans lá. E tive que tomar a decisão de juiz, então eu preciso ficar atento, né? Por isso que tava aberto aqui, eu não posso fechar. Mas tirei a notificação, valeu pelo feedback. E... É... Agradeci aí o... A mensagem do K-Pop, que ele mandou, que é retribuir o trampo incrível. Cara, o trampo acontece das duas partes, nossa e de vocês também. Sem vocês não tem campeonato. É... Silas e Zoe banidos? E agora Leblanc e o último ban da Starks vai ser... Vamos ver... E só respondendo aqui o chat, Vini... É... Tarex perguntou, Silvio, cadê o Maker? O Maker foi pra reserva, ele jogou já os últimos dois games, se eu não me engano. Ou ele jogou o primeiro e o terceiro. Agora foi pra reserva. Teve substituição aí na Starks, né? Aliás, os dois times estão substituindo bastante, né? E acaba sendo um fator importante, né? Às vezes pegar o melhor jogador, entender quem tem aquele ritmo de partida melhor, quem é mais decisivo, ou quem tem o pick que adequa, uma estratégia que você precisa usar. Você ter um reserva que combine a altura, né? Já ajuda bastante, tá? Sobre o Maker, ele não jogou o jogo 1, tá? Aí ele jogou o jogo 2, de tankante. Que ele perdeu. E o terceiro jogo venceu também de tankante. De tankante de novo. Exatamente. Monotankante, o Maker. Eles eram sendo em TK duas vezes, né? Corajoso, né? Fazer sendo de novo depois de ter dado errado, né? No primeiro game. É, como diria aquele anime famoso, né? Um cavaleiro de ouro, não cai no mesmo golpe duas vezes, né? Mas no caso, o primeiro falhou, então o segundo caiu. Agora eles não vão pra sendo em TK, né? Tem um All Star por parte aí da equipe da Starks. Nossa, mostraram um talon ali. Eu tava até animado, mas não vai ser o caso. Agora vem um MF, então a Tristana pode ir pro top? Ou tá mostrando... Será? Ah, acho que é só pra homenagear você, Vini. Ah, que fofo. Primeiro pelo follow, Multimedeiros. Agora mostra um NARP. É, só pra te homenagear. NARP, fechou. Cara, eu vi uma MF top esses dias. Sem meme. Nossa. Ela fez Aperto dos Mortos Vivos. Hidra. É, Manamune e Cotelo. Tipo... Ela foi top damage. Sem meme, assim. Tipo... Contra quem? Contra quem que ela tava? Eu acho que tava contra... Nossa, eu vou puxar esse histórico dessa partida. Deixa eu pegar aqui. Qual que foi a matchup? Eu gostaria de falar que eu tô no ouro também, né? Muita coisa funciona no gold. Não vai levar isso. Não façam isso em casa. Tá bom? Não façam isso pra não ferrar o solo que é do amiguinho. Exatamente, né? Não façam isso. Deixa eu puxar aqui. Bom, enfim. O cara pra cá em cima de Tristana. É. Foi. Foi a escolha, né? Talvez apostando numa flexibilidade. Não foi. O draft tá fechado aí, Gui. Enquanto eu puxo a partida lá da MF top. Vamos falar da partida que não teve MF, nem MF top. Kaisa Nautilus, Renekton, Volibear. Volibear pra selva. Oriana no meio. Do outro lado, Victor. Então, dois magos de controle. Dois hiper carries, né? Mas a Tristana com um early game um pouco mais explosivo. Guinar pro topo. Alistar no suporte Lilia na selva. Gostou mais de algum draft? O que você comenta desse game aí? Cara, eu gostei mais do draft da Kizek. Um pouquinho mais, né? Eu sei que o matchup no bot talvez não esteja tão favorável, né? Porque a Tristana consegue esnubalar em cima da Kaisa. Sei que tem essa vantagem. Mas eu achei que foi uma comp bem estruturada e que pode ter uma teamfight muito boa, né? Eu sempre falo, Oriana vira qualquer teamfight. Então, quando você tem uma teamfight com a Oriana, você tem um vôlei pra fazer também. Essa entrada, ele consegue chegar tranquilamente. Tem o Renekton pra fazer um flanco, né? O ultimate do Nautilus, né? Que acerta junto do mundo ali coreano. Então, assim, eu gostei do combo deles de teamfight. Né? Mas, assim, eu vejo que na questão da rota do bot, pode ser um grande problema, né? Se o Pavanelli conseguir pegar um abate ali em cima do Oz ou do RKN, eles vão ter sérios problemas em equipe do Kizek. É uma chance grande de snowball, né? Não é pequena. E no topo, assim, mais questão da matchup, eu acho, né, Vini? Porque, assim, tem vezes que o Renekton ganha e tem vezes que o NAR ganha, né? Acho que depende mais do NAR errado que pro Renekton conseguir vencer, né? Porque se o NAR jogar certinho, ele não perde a matchup pro Renekton, né? Esse é o grande ponto. Né? Mas a gente sabe que erros acontecem, né, Vini? Sim, mas podem acontecer, com certeza. Só informando, achei aqui a partida. O cara jogou de MF top contra Riven. Ele terminou 16 barra 8 barra 9. 46 mil de dano em... 41 minutos, não. Quanto tempo de jogo com isso aqui? Perdi a partida de novo. Achei. É, foi 41 minutos de partida. E ele fez Ruptor Divino, Muramana, Colhedor de Essência, Hidra Raivosa. E Dança da Morte. É dica aí. É... Mais uma vez, né, Vini? Os quatro jogadores do top mid estão com o teleporte, né? Vieram já com isso aí nas outras partidas também. Interessante. É, faz sentido, né? Tipo, você trazer bastante teleporte num jogo que tá sendo tão movimentado. Você ter essa presença global, né? Poder chegar o tempo todo. A gente já teve piques aí... Por exemplo, a Zyra, né? Que é uma campeã que impacta muito em lutas. O Kong, né? Agora, nesse jogo aqui, a gente tem Gnar, Victor, Oriana, Renekton. Que se chegam bem num TP, num flanco ali, fazem um estrogo absurdo, né? É. Principalmente o Renekton, né? A gente sabe como ele faz bem esse flanco, né? É um... Acho que o grande diferencial desse campeão é justamente conseguir flanquear, né? Conseguir um teleporte nas costas, enfim. Ele tem uma boa entrada, ele consegue onar ultimate, ele recupera muita vida. Então, assim... É um campeão mesmo que gosta de estar no meio dos inimigos, né? É tipo o Darius. Gosta de estar no meio de todo mundo ali e causar dano e curar. É isso que ele faz bastante, né? Agora, eu não sei, cara. Eu achei que a Zyra, que não se deve, foi tão bem. Lá com o outro jogador deles no top, lá, de reserva. Eu não lembro, meu amigo. Agora acabou me fugindo da cabeça, mas... Gostaria de ver novamente o Jogão de Aatrox, cara. É, às vezes é a opção... Às vezes é a opção da equipe, né, Ogui? Às vezes por conta de uma estratégia, Ou sentir que não tem uma resposta pra alguma coisa. Ou simplesmente querer mudar o ar da equipe, né? Porque, às vezes, né, foi uma derrota traumática, né? Pra todos os efeitos. Então, esse último jogo caberia, né? Talvez aí você trazer, sim, uma substituição, né? É, eu falo mais assim porque realmente ele fez uma grande parte de... De Aatrox. A gente viu o potencial dele. E aquilo ali que eu falei pro Whis, né, Vini? O Aatrox tem um... Marge game forte. E no late game você não consegue matar ele. Ele tem muito sustento. Ele faz hemodrenário, você não consegue mais abater ele. Então, é um campeão assim que é muito bom no game inteiro, né? Ele não tem um ponto ruim. Qual que é o ponto ruim do Aatrox, né? Não tem. Ele consegue ter um impacto bom em todo momento do game, né? Então, como teve uma bela apresentação, né? Vamos ver agora de que jeito que a Kizek no Cedai vai jogar, né? Lembrando que agora eles não podem mais errar, né? Tá perdendo 2x1. Tem que empatar a série 5x para as quartas de final. É. Esse é o drama da Kizek no Cedai. Só que é uma equipe que tá acostumada a viver de limite, né? Não sei se quem leu a matéria lá sabe, né? É uma equipe que teve que, para classificar, teve que vencer nos últimos 6 jogos 5 e ainda passar por 2 desempates. Então... É, a gente comentou isso aqui agora há pouco. Tipo, os caras vieram de desempate, né? Passaram os trancos e barrancos. Mas, assim, tiveram uma puta evolução. Foi o que eu falei com isso. O fase de pontos, ela dá uma enganada, né? Porque parece que o time é mediano, né? Mas o time começou ruim, mas teve um crescimento exponencial, né? O crescimento que eles tiveram nessa série, aí da... Nessa série não, né? Nessa fase de grupos, foi gigantesco. Talvez foi o maior crescimento que teve na liga. Possivelmente. Acho que junto com a Night Suns, acho que foram as duas equipes que mais cresceram dentro do campeonato. Night Suns, inclusive, que joga amanhã. Ou hoje, né? Já passamos na meia-noite. É... Contra Sonic. Contra Sonic, né? E aí, pra definir o adversário de quem vencer aqui, né? Arrumar aqui a hora dos campeões. Gui, começou pra mim. O áudio tá funcionando, mas, galera, por favor, me dê o feedback sobre o áudio do game, tá bom? Aqui já começou também. Você tá em quanto tempo? 29, 30, 31... Olha, eu correndo o RK, ele... Pra já começar emocionante a partida. Já deixar esperto, né? Já, já. É pra acordar o narrador. E os vizinhos, né? É... Não é porque já vai de meia-noite que pode dormir, não. Acorda. Exatamente. Acorda, acorda todo mundo, porque é jogo decisivo. É jogo 4 de série MD5. Aí, Starks saiu na frente. A Kizek no Cedai conseguiu empatar. Aí, a Starks venceu um jogo pegadíssimo na terceira partida. Tá com o match point, mas a Kizek no Cedai quer buscar essa classificação. E, pra isso, vai precisar vencer os dois jogos. Tropas liberadas! Em poliga, o Sebelão do Loela, o oitava de final da Série A. Tá começando. Tá valendo, Gui. Tá valendo. Um jogo extremamente importante. E é aquilo ali, Vini. Depois de uma partida dramática como aquela, essa partida aqui ganha um peso ainda maior. É, com certeza, né? E aí, vamos ver. Quem tem, claro, mais dedo, mais estratégia. Mas, principalmente, mais mentalidade, mais calma, né? Quem tem mais rapidez, não necessariamente. Mais pressa, porque pode ser negativo, você querer criar uma jogada acelerada demais. E, eu acho que uma coisa que pesa também bastante, Gui, é quem tem um bom físico, boa alimentação e quem dormiu bem. Porque esse jogo vai pra tarde, né? Então, e olha, a Ancron já conecta em cima do Bertol. A bomba da Tristana vem na devolução, consegue devolver também bastante. O RKN apanha um pouquinho. Já começa agressivo ali a rota inferior. É, apanha um pouquinho, mas, assim, no geral, tá meio que igualado a rota. Então, assim... E agora vai pra cima, joga o Bertol. A bomba pode explodir. O Bertol tá vivo, se ele ficar em cima dele. A vaca tá viva, o Nautrus também. Exaustou pra cima do Pavanelli. Não tem como voltar pra luta do Bertol. Ele tá tentando tomar poçãozinha pra ali. O Pavanelli tem que recuar. Essa botlane tá jogando no limite. É, e olha que não é muito favorável isso aí pra Kaisa, não. Mas o que? Esse Nautilus tá acertando de âncora, Vini. O bicho tá bravo, hein? É, rapaz. Tá pegando até no susto. É, quase pegou o Pavanelli também depois. Pegou no limite ali, quase. Chegou bem perto. Essa âncora aí tá cortando até pensamento ruim, né? Com certeza, meu cara. E olha, agora faz check-stick. O Bertol vai pra cima. Dá um pulveres na dos jogadores. Minus salto-foguete. Resalção pra cima do Oaz. Não tem o feitiço. Olha a âncora. Travou muito bem o Bertol. O Pavanelli vai virando no subwooz. Mas o first blood é do próprio Oaz. Bomber explode. Não tá tempo de resetar o salto. 2x1. Quiser que não se dai. O jogo começa empolgante lá pela rota inferior. E depois de tanta âncora, tanto flash, tanto pulveres ar. Só podia sair isso, né? Três abates. Melhor pra quiser que não se dai, que pegou dois. Mas cada atirador pegou um. Então, quem saiu na vantagem foi o Nautilus. É, quem saiu na vantagem foi o Nautilus. Mas assim, um first blood pra Kaiza, né? Então sai com ouro a mais, né? E sai com uma assistência também, né? Então, assim, pra Kaiza, que tem um early game não muito bom, é muito interessante essa troca que ela teve no início. E olha, vamos ver se no RKN ele não para, vem a âncora travou, ele parou no campo gravítico. O blitz vai dar o último ataque, tá lá. Bate nas mãos do RKN, chega. O Waze pode dar compensa, o bicho tá com pouca vida. O Waze não vai poder perseguir. Então ele vira em cima do RKN mesmo. Olha, a caja dada, o dano vai causando muito ali em cima dele. Gasta o flash, o escudo, chega o spray kill. E aqui, Zeki, é brilhante. Meu amigo, o que esse Nautilus tá fazendo no game, Vini? Meu Deus, o moleque tá tão louco, tá puxando todo mundo, cara. O que ele fez? Ele calibrou essa âncora, deve ter passado no calibrador antes. Olha, o menino tá acertando âncora atrás de âncora, Vini. Muito bom o desempenho dele. Deve ter um imã nas costas de cada um da equipe da Starks pra acertar tanta âncora assim. Com certeza. E olha, a rotação dele foi tão rápida que ninguém imaginava ele por ali. Deu pra sentir isso. E cara, ele deu uma sorte do escudo ter voltado bem na hora que ele ia ser eliminado. E aí o spray kill chegou, feito super-herói na última hora, no último momento. E garantiu a eliminação 4x1, que Zeki não se dói. E é importante também, Vini, porque a Kaiser já voltou de picareta pra rota, né? A Tristan só conseguiu duas espadas, né? O Bertol já apanha bastante, o dano dessa casa vai se mostrando. O Bertol tem sim de aticante dele, o Pavanelli vira a bomba, então eles vão virando o Pavanelli. Salta o foguete, se afasta, olha o W não pega. Enquanto isso, o topo Barrojão vai pra cima do Dundis. Cara, o jogo tá baseado em rota inferior, né? Tipo, tudo passa nas mãos do RKN. Ele tá respondendo bem, tá chegando a Lili agora, ali na rota. Ele joga a âncora na parede, tenta se afastar. Até o teleporte vindo, tá com pouca vida o Bertol e o Pavanelli. Então eles vão saindo, correndo. O Waze também chegou, só que o Barrojão chegou. O Gato Flash veio ali, o Bertol, deu a cabeçada, mas tá travando. E vai acabar eliminando. Já tem dobo que nas mãos do Asa. Se quiser que está avassalador aqui. Meu amigo, isso aqui tá sendo já no início um game estompo só. Ele tá sendo... Se quiser que ele tá... Ele tá simplesmente alterando, cara. Não tem nem palavras pro que tá acontecendo e porque é sinal que ele tá fazendo no game, cara. O menino não morre. Ele tá com até 150 de neutralizado ali, valendo, mas... Tá jogando muito bem, cara. É... Realmente tá uma atividade diferenciada. Vem com outro espírito, né? Mostrando aí que o elenco, que a equipe não sentiu a derrota no jogo 3. E vem pra um jogo 4, assim, como se tivesse 0x0. Se a gente achou que eles iam abalar, então estávamos enganados mesmo, Vini. Porque, olha, abala o 0 aqui por parte da equipe da Kizek. Parece que eles vieram na força do ódio. Ah, perdemos? Então, calma aí. Né? E deve ter sido, viu, Vini? Porque deve ter dado ódio e uma derrota. Sim, com certeza. Né? Ainda não acabou o jogo. Já vi muita virada aqui na Impolig. Agora, ó, justamente o Eze vai tentando fazer essa play ali pra cima do Barrojão. Eles vão indo pra debaixo da torre. Não dá pra dar o dive. Ninguém tem ult, né? Evidentemente fica um pouquinho mais difícil. Obrigado pelos follows aí. Vinizada e Elite Shot Killer. Valeu pelos follows. Seja ninguém de Impolig. A própria partida passada foi uma grande virada, né? E lá vem o RKN de novo. É hora de choque, mas não importa. O Ruivinhas ainda tá vivo, mas volta o ataque. O BIT vai conseguir! RKN tá sendo um absurdo! 7x1, quiser que nocedai! O pessoal da Starks não tem sossego. Esse Nautilus... Olha, a gente falou muito dos teleportes, mas quem tá onipresente é o RKN. Meu, deve ter ímã, cara. Não é possível. Não, não. Tem alguma coisa errada aí, cara. Não tá errando uma âncora, meu amigo, Vini. Já pode dar MVP da partida, cara? É. Se ganhar, tá decidido. Meu Deus do céu. O cara tá com 100% de participação de kills. 7 kills em 7 minutos. E não é tipo participaçãozinha. Ah, deu só um hitzinho. Não. Não. O cara tá fazendo total diferença mesmo. E todo dia um set é um diferente, né, Vini? Pois é, o Rope tá falando aí que a KNS mostrando como se joga contra o Victor. É, você não deixa ele em paz. Isso é um fato, né? Mas eu diria que quem tá mostrando isso é o RKN, não é a Kizek. Com todo o respeito da toda a equipe, o Barrojão não fez nada nessa história. É, não. Realmente, ele não tinha muito o que fazer o Victor, né, coitado? Ele tomou uma âncora muito certeira, gente. Não tinha nem o que fazer. Não foi nem culpa dele. Ele tava bem posicionado, né? Ele tava recuado. Esse que é o ponto ainda. Moro tá mandando reagem, meus manos, Starks. A Camila, psicóloga aí, mandou quatro pontos de exclamação. É, eu acho que reagiu só no próximo game, Vini. Esse aqui tá bem difícil. A Camilinha vai ter trabalho aí, viu? Acho que ela vai ter que ter um trabalho de jogo cinco ali, né? É... Se não me engano, a Kizek no Cidade também tem psicólogo. Me corrija se o chat souber aí, também acho que eles têm psicólogo. Então... Eu acho muito interessante isso aí, cara. Não, é importantíssimo. Dá pra sentir que equipes que têm psicólogo têm um desenvolvimento melhor nessas séries mais longas, nesses jogos mais dramáticos, sabe? Após uma derrota um pouco mais traumática, conseguir trabalhar isso. Não na hora, inclusive. Provavelmente isso é trabalhado ao longo da semana, né? Ó, vamos ver as possibilidades. E até pra profissional é importante, né? Porque ganha uma experiência já, né? De atuar em esportes, né? Sim. Isso é muito legal. Dar essa oportunidade é muito legal. E lá vem o RKN de novo. Meteu uma âncora. A bomba vai explodindo, mas o dano da Kizek é absurdo. Tem incendiado em cima do Bertone. Vem no instinto, assassina o Waz. Olha a bomba! Insecando! Só que a exaustão em cima do Waz não deixa mais uma âncora no RKN. Gasto o flash. Vou virando seu Bertone e vai cair! Killing Spree do Waz! E o RKN não para! Cara, depois desse game eu quero olhar essa partida de novo. E eu quero ver quantas âncoras ele acertou nesse game. Cara, eu vou querer fazer essa contagem aí. Não é possível, mano. Ele não tá errando uma. Eu tô gravando aqui os lances, o Gui. Vai ser legal a hora que exibiu os melhores momentos. Vai ser a âncora do RKN. Agora âncora do RKN. Agora âncora do RKN. Ah, mais uma âncora do RKN. RKN foi no Pogmedia. Acertou a âncora. É, a abertura do ano que vem vai ser só a âncora do RKN, viu, pessoal? Já está decidido. Inclusive, o MVP não vai ser nem o Nautos. Vai ser a âncora do RKN. Tá. Diante dessa situação aqui. A Kizek no Cedai tá dominando e tal. Mas a gente tem que fazer um pouco de papada de volta. Ih, Deus! Que louca hora pra dar um face check! Deu! 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 Garça o Flash e vai atrás do Super Kill! E ele morre! Ele morre! Ele morre! Garante o nono, rapaz da Kizek no Cedai, né? Aí, né? É, você queria falar do que você queria falar, Vini? É, deixa pra lá. É, acho que deixa pro game que vem, né? A gente conversa um pouco mais. Não, é pra perguntar se dá pra Stax fazer alguma coisa, né? Tipo, nesse game, né? Mas a composição deles é a tropa de elite. 0-1, 0-2, 0-3. Então... Embora o Kizek também tem, eles também tem uma T-Fight boa, né? Ah, tem que faz, porra. E olha, vem o Cargão de Profundidade pra cima do Wenzel. Já jogaram pro Roto. Vai ser eliminado. Até coloca o T-Fight pra dormir. Mas os sonhos da Kizek no Cedai são doces. O Ruivinha tenta virar. A tempestade caótica. Vai castigando um pouco a RKN. Mas é um Nautos. Ele tanca bastante. E até ignora um pouco do dano. Agora sim, ele é obrigado a flechar. O Wenzel reapresenta. Vai virando sobre o Bertol. O Spear Kill também tá descendo. Vão recuar o Bertol e o Ruivinhas LOL. Não tem resposta. A equipe da Stark. Vai sendo assim. Vai observando a Kizek no Cedai jogar. E quando tenta responder, é tarde demais. É, 6k de ouro na frente, né? Vem o jogo totalmente controlado. 5 abates na Kiza, cara. Já estão assim no início do game. É muita coisa. Se a gente observar o ouro, ela tá com 5.500. E a Tristana com 4.100. Então, assim, muito na frente, né? Já tá um baita snowball. O que a gente falou que era justamente o contrário, né? Quem tinha que pegar um snowball era a Tristana. E no final das contas, essa âncora, né? Fez ele pegar um snowball bom. E aí, assim, a Tristana, quando não sai na frente, já é problemático. Quando sai atrás, ela vai voltar com 40 minutos de jogo. É, eu falei isso aí. É um campeão ingrato. Se sai na frente, é bom. Se sai atrás, não tem muita volta, não, cara. É difícil. É o famoso 8.80, né? E agora vem o Tristana do Pavanelli, tentando pegar o Barrojão. E vai espantar o Jacaré ali da torre. Pra não deixar ele pegar um pouco mais de dano sobre ela. Porque as barricadas já estavam caindo. Enquanto isso, o dragão vai sendo feito. Dragão da montanha. Segundo o dragão que o portão quiser constrói. A alma é das nuvens. Vem Tania no parquinho de novo. Temos a alma das nuvens em jogo. O Pavanelli vai ser daivado. Todo mundo em cima dele. Teleporte, mas não importa. E esse teleporte vai cair no meio de 4 jogadores. Olha o tamanho do Telepe. Ele é atornauado. O Dantos consegue saltar pra trás. Então, não é Telepe. Com certeza, meu cara. Baita Telepe. Quase que se formou, mas como não morreu, então não é Telepe. Pois é, né? O Luluque tá falando que agora depende da STK tomar proveito dos erros lá que quiser que não se dá. E o problema é que... Vai errar o quê? Mas eles não estão errando. Eles não estão errando. O Nautilus não erra. Entendeu? Toda jogada direitona do quê? Do Nautilus. Ele não está errando. Esse que é o ponto. Não é? Qual jogada que não foi a partir do Nautilus? Ele tem 10 participações de 11 kills. Agora vai ter mais uma ali. Cagando em profundidade. Não tem paz. O Waze. A selva não é dele, não, amigo. Kill, spread. O RKN. Kill pro carry. O Red vai ficar com ele mesmo. É. Tá matando todo mundo. Kill pra ele. Red pra ele. Tudo pro RKN. É, ué. E ele tá com neutralizado de 300 de gold, né, Vini? Nossa. É um Nautilus com 300 de gold neutralizado, cara. Quem matar ele ganha duas kills, praticamente, na verdade. O Felipe mandou a mensagem no chat. Pare de bater nele. Ele já tá morto. Realmente. E um detalhe interessante, Vini. A equipe da XZ conseguiu 5 barricadas no top. 3 no mid. E no bot eles conseguiram mais 4 barricadas. Então eles conseguiram ao todo 9, 12 barricadas. E a equipe do Starks só conseguiu 3 ali no bot. Sim. Bom, a gente vai vendo 13 abatos no jogo em 14 minutos. Ou seja, um jogo muito sanguinário, né? Por parte da... Quer dizer que não cê dai. 40 abatos só no jogo. 42, acho que foi. Aqui já tá dando bastante. É, também. Ah, se durar o tempo da próxima partida, né? Dessa partida igual foi da última, vai ter uns 40 também. É, também acho que não, né? Esse seria um jogo que se fosse na sala aqui o pessoal tava pedindo FF. Aqui não pode. É, atitude esportiva. Mas... Mas o ponto é... 9k de gold vai ser 120. É. O que o time da Starks pode fazer ainda? Basicamente, eu acredito que o que eles têm que fazer é tentar enrolar o máximo do jogo possível. Quem sabe um roubo de dragão aí do Eze pra atrasar essa alma, né? E deixar o Victor e a Tristan escalar. Aproveitar que tem um certo pre-wave aí na mão do Ruivinha Slow. E torcer por algumas afovações da que zé que não cê dai. Uma falha de posicionamento. É isso, né? Não é a condição mais ideal. Não é a mais gostosa de se jogar. Mas a própria Starks acabou se colocando nessa situação. Principalmente ali nas jogadas da Rota Inferior, né? Comprou uma briga. Pra gente lembrar, né? A vantagem da Rota Inferior saiu numa tentativa de jogada da Starks. A Starks foi com o flashback stack do Bertol. O Pavanelli pulou pra cima. Só que aí o As ganhou a primeira eliminação. Eliminou o Bertol. O Pavanelli até conseguiu um abatezinho. Só que ele acabou eliminado na sequência. E aí a Kaiza começou a abusar dessa pequena vantagem do force blood e da assistência. Então, a Starks se colocou nessa condição também. É, realmente. Ele voltou com a picareta, né? A Tostana voltou com duas espadas, né? Parece que não dá muita diferença, mas já começa a aparecer uma pequena vantagem aos poucos, né? Então, assim... E é difícil, né? Pra mim, acho que o que ele já tinha que pensar é no próximo game, cara. Olha o Dundis varre ali pra trás. O Spear Kill vê a âncora de novo! É todo dia isso! O Dundis varre eliminado! O Kill is pregarantido! Lá no meio, desconta a Starks. Eliminaram o Beach. Respira um pouco ali pela roda do meio, mas no topo o estrago já tá feito. E tem uma Kaiza batendo até dois. É, no carro. Mais uma âncora aí acertada. E 12 participações de 13 kills. É que vai passeando no mapa, né? 9k de vantagem de ouro agora. É muita coisa pra 16 minutos de jogo, né? Vini, se você mandar um STK menor que... Eu entendi isso, é tipo... É basicamente, é... Starks menor que o Zek no Cidai, é isso? É... Primeiro manda o sub, depois a gente negocia. Vini, o pessoal tem que mostrar o Gold individual aí, você pode... Mostrar o Gold individual? Vou mostrar, sim. A famosa tecla X. Madrugadão da Empoliga, é, amigo? E tá com o cara que vai longe, hein? Cara, vamos até umas duas da manhã hoje, mano. Aí, ó. A gente tem... É... 8.700 da Kaiza sobre 6.200 da Tristana. Dois pau e meio aí, quase um item. Na... Entre os suportes também, 2.000 de ouro aí. No meio, é... 1.500, 1.600 a favor dessa Oriana. Na selva, 1.000 a frente, aí 800 vai pra ser justo a contra, né? A Lilia. E no top, 2.000 a frente. Ou seja, todas as rotas estão ganhando. É pra não botar defeito. Tá quase alcançando a Tristana, hein? 500 de Gold só atrás. Meu Deus! Não, ele já tem mais que o Victor. E a Lilia. E o Gnar. Também. E o Gnar. Só não tem mais que a... Que a Tristana mesmo. Porque ela também tem um farm relativo ali. E 2 kills. Se o MVP não for pro RKN, não tem coquinha. E eu acho que pra alguém não dar um VP pro RKN nesse jogo, ele tem que tá um pouco... Virar no Jiraya. E agora ele errou! Ele errou, mano! Tá provado que na script... O Asp pegou a eliminação do mesmo jeito, mas errou a âncora. Agora o RKN perdeu o MVP, certo, Li? É, agora perdeu. Agora vai pro Barrojão. Com certeza. Cara, eu já tava desculpando de script, viu? Porque olha... O amigo... O Jimmy não tava errando uma, cara. Pelo menos uma, né? Pra mostrar que não é script. E olha o Aralto do Vale usado na T3 com 18 minutos de jogo. Ó, a não ser que eles vão fazer um Barão em 20 minutos, não é pra levar a nebidor. Olha, meu cara... Eles vão levar. Eles vão levar. Double Pay, Belo Aralto do Vale. A pressão é enorme. O que acontece agora? Eles têm que fazer o Barão em 20 minutos. Porque se não, o Victor ou a Tristana vai ter uma rota inteira pra ficar farmando ali tranquilo, né? Sem medo de ser feliz. O Victor principalmente porque, em caso de Barão, né? Ele tem o Teleporte. Se precisar lutar. A equipe da Secretidade tem que aproveitar essa vantagem agora pra ir pro Barão insta, assim. Fazer o reset, bota a visão e vai pro Barão. O problema é, o ouro tá aumentando, Vini. Eu tô falando aqui agora, já tá em 10k de ouro na frente. 10k e meio, cara. Ah, você com certeza é um membro antigo do League of Legends. Você lembra de um certo jogo, o Pan G3X, que tava nesse naipe aí. Ah, mano. Eu já lembrei até do jogo da PRG contra a CNB, que a PRG tava 10k de ouro na frente. O que eu vou perder na partida, cara? O Luiz Fred é lenda que não pode levar nenhum nível cedo. Olha, não, não é. Isso é real, assim. É que, geralmente, o que acontece? As equipes acabam não aproveitando dessa rota. Por exemplo, o Victor tá indo lá pro meio. Ele tinha que ficar na side, farmando recuado, né? Só frisando ali e ganhando tempo. Pra ele crescer. O que aconteceu? Ele puxou, ele não pode ficar avançado. Mas a ideia é essa. Se a equipe da KZQ não fizer o barão rápido, essa chamada acaba sendo ruim. Agora o Victor volta lá pra rota inferior, porque tá acumulando os minions. E a chamada é de barão. Aí a chamada óbvia é de barão. Então, assim. No caso, foi 18 minutos. Então, foi bom o inibidor fazer o barão agora. Mas, por exemplo, se fosse 16, 15 minutos, que não ia dar tempo, não vale a pena, né? Pra você levar o inibidor. É, mas agora ele vai executando o barão, né? Então, a chance que eles levarem tudo agora é gigantesca. Entendeu? É... O Akeny Sport tá falando que isso não vale a pena quando o jogo tá equilibrado. Não, mas não tem como o jogo tá equilibrado você levando o inibidor cedo. Você tá estompando. É, tipo... O ponto é realmente, tipo assim. Você vai ter espaço pra fazer o barão com essa pressão de inibidor. Entendeu? A não ser que você vai finalizar o jogo ali, né? Tipo, ah, vamos botar o arauto pra dançar. Aí, beleza. É, eles poderiam ter também, porque tinha Minion ali, porque eles não quiseram brigar. E o pessoal tá falando de GG, esse Dex, teve Reverso Sweep lá na Série B? Meu amigo! Cara, é o segundo Reverso Sweep, né? Da Série B? Sim. Minim... Aqui nós não tivemos. Bom, o pessoal da equipe da Kizek no Sile tava pressionando a T3 ali da rota do meio, né? Eles têm o buff do barão. Conseguiu limpar bem a wave. O Ace joga a semente espiral. Vai ultar. Botou dois pra dormir. E insta, Zonias! Vai acordar adormecido ainda, silenciado. Zonias não foi bom do beat. Acabou neutralizado. Ficou na mão do Pormanelli. Vem a Anka. O RKN tenta fazer alguma coisa. Dá muito dano, mas é neutralizado. E agora o Warp. Porque o Zonias também na mão da Listar. Que pecado. O Spear Kill ulta pra sair de perto. Só que o foguete pra fechar o as. Gasta o Flash. Vem a exaustão. Os instintos assinam. Desportam os casos que ele vira! O Barrojo é um fatia. Garante a eliminação. O Bertolz corre pela sua vida. Mas é eliminado. O Ruivinhas agora vai ser não beijado. Se ele consegue cair, tá aí convinto. A resposta não. Cai também. Vai pra cima o Spear Kill do Eve. Ele dá muito dano. Só que o Gaze devolve. Vai cair. Neutralizado ali. Ele assegura um pouco. Mas o dano tá tão alto, amigo. Que até errando dá certo. Ah, que Zec. Vem pra uma vitória. Ô, Gui. É, Vini. Aconteceu isso aí. Justamente você falou. Tá. Comentei o erro. Mas tá tão forte. Tá com tanto ouro na frente. Que acaba nem percebendo essa desvantagem. Pois é. Acabaram os minos por ali. Vem na bomba. Bate no beat. O jogo não vai acabar ainda. E os inibidores vão ressurgir ali. Então. Olha lá, Rojão. Apanhando. Da torre. É um Enecto. Tanca bastante. O Ant-Bertal não tem Flash. Ele não vai poder buscar essa jogada. Acho que nem valeria a pena. Mas o ponto é. Uma torre de Nexus caiu. Os inibidores estão ressurgindo. Eu já vi esse filme. É. Mas o dragão tá nascendo, hein, Vini. Temos que ficar de olho agora nisso aí. Você viu que o cara aqui toda partida agora tem que voltar? Então, eu vi. Eu não queria falar. Eu tô falando, não. Eu não vou fazer uma peça aqui, né. Carrasco, mas... E 500 reais muito pro Flamengo. É... Puta de 5 mil reais aí. É... Assim... Só dando a ser sincero. Provavelmente isso vai gerar uma puniçãozinha, tá? Só dando a ciência. Do quê? É porque você não pode quitar a partida antes dela terminar. Tipo, intencionalmente. Entendeu? A gente não leva em conta, por exemplo... É... Ah, o jogo realmente já vai acabar. Entendeu? É... A equipe dele ainda tava lutando. Então, é a atitude do esportivo. Entendi. Entendeu? Mas... Mas você já tá batendo, né? Uma coisa, tipo assim... Tá todo mundo morto. Tomou esse... E aí você quitou. Beleza. Tipo, tá todo mundo morto. Mas... Ainda tem como lutar. Ainda tem uma chance. Você tinha que ficar. Vamos analisar. É, realmente conseguiram manter, né? Exatamente. Eu não sei por que ele tá, mano. Eu nunca entendi, cara. Eu sinceramente fico até o fim, mano. Não sei por que ele tá. A gente não é tão rigoroso igual o CBLON, né? Tipo, ah, qualquer kit você toma punição. Não é isso. Mas é... Se há uma chance de voltar ainda, você tem que tentar. É, evidente que o game tá totalmente caminhado, né? Mas como ainda conseguiu defender, esse que é o grande ponto, né? Não acabou o game. Ainda tá aí mais uns minutos aí rolando. É porque adianta até o descarregamento pós-game. Eu não acho que a maioria das pessoas faz isso por causa disso, não. Dá uma clara sensação que é pro tilt mesmo. E vai pra cima agora o Barrojão. Pra cima do Duds. Ele tá quase virando o Mega NAR. O inibidor vai ser alvejado. Aquele NS vê o tamanho do Gnade opta por recuar. Só que o Renekton tá puxando ali a rota inferior. Ele vai levar o outro inibidor. Se ninguém for lá defender, ele leva. E vão pra cima, então. Aproveita a ausência do Renekton. Ele tá tentando chegar por aqui. Pula o Super Kill no meio de todo mundo. O Duds já perde muita vida. É eliminado. Já tem dois abatos. Chega o Barrojão pelo flanco. Já fatia a Tristana. O Returns conta sobre o Nautilus, mas é muito um pouco. O Ruivinhas lá vai ser perseguido. Olha a velocidade desse Volibear. Vai pra cima o Oz. Vestido assassino. A kill nas mãos do Super Kill. E o Barrojão levando o inibidor. Não tem Wave ainda, mas ele vai tancando. Chega agora o Minion. Tanca mais pra ele. Vai virando agora. Sobre o inibidor da rota inferior. Pra poder fazer alguma coisa. Pra poder levar. Agora o Ex é sozinho. Não tem ultimate. Não tem nada. Não tem esperança. Ah, Kizek Nocedai vai vencer o jogo. E teremos o primeiro Toca World's Collide. Nessa temporada da Série A. 2x2 vitória da Kizek Nocedai. É, meu caro Vini. Agora foi um passeio no parquinho pra equipe do Kizek. Só passearam aqui. E... Bom, o jogo fala por si só. É vantagem de ouro. Total dominância total. Nenhum momento. Esse cara não... Ah, não. Será que pode perder? Não. Total dominância. E vitória mais que merecida. É, a gente viu ali até... Né? Como é que eu vou dizer? A... A Stax tentando alguma coisa nessa reta final, né? Mas longe de ser o suficiente, né? É. Tiveram uma fightzinha ali boa. Mas é que eu li. Gastaram muita coisa. O custo do Nara ali. Muita coisa pra conseguir. Uns abates. E no final... Foi aquilo ali que você falou. Tá tão forte a... A equipe da Kizek. Que mesmo perdendo. Mesmo lutando errado. Ainda ganhou a fight. E... Bom... É... Eu sei que é redundante. Então eu não vou perguntar quem que é MVP. Vou perguntar pra quem que você dá um parabéns. O parabéns é pra... Vai pra Kiza, né, meu cara? Jogou muito bem. Porque assim... Não adianta você ter só um suporte bom. Se você não é bom também no dedo, né, meu cara? Então assim... Ela se posicionou bem. Fez a parte ideal, né? O Reed desnuba lá também. Mas evidentemente que o NKN, né? Foi o grande destaque, né? Mas... Ela soube aproveitar a vantagem que ele deu pra ela, né? Então... Eu acho que isso aí também tem que ser reconhecido. É... Mas aí pra oficializar então, né? Vamos citar aí o nome do... Do campeão aí. Que... Acho que ele errou... Duas ou três âncoras no jogo. Tipo, o jogo inteiro. Ele errou aquela primeira. Que foi logo no primeiro minuto. Aí teve... Depois só acertou, acertou, acertou. Aí teve uma que ele pegou quase no limite. E depois uma que ele errou na selva, mas deu kill também, do mesmo jeito. Então, Vini, voltamos aos 200 mil espectadores aqui. Tô louco. Aí sim. O jogo foi tão rápido... E aqui... É... A gente vai ver até na tela de MVP aí que eu tô montando agora. Que o... O placar de visão nem foi tão alto. Foi 52. É... Não teve muito tempo, né? Mas foi um jogo de bastante abaixo. Até pelo tempo de game, né? Se você parar pra pensar que no outro... 45 minutos teve 42 abaixo. Esse aqui em 25 teve quase 30 praticamente. Então... Pois é. RKN aí. MVP da partida... Número 4. Vai ter jogo 5. É... Quer queira, quer não. E agora? É... A gente falou a questão de... A gente falou muito a questão de psicológico, né? Que... Se eu quiser que no Cedai... Se sentiria... É... Como é que eu vou dizer? Abatida, né? Então se sentiria... É... Atacada ou desanimada depois de perder um jogo que... Tava em tese ganho. Agora é a Starks... Que toma um estompe num jogo 4. Como é que fica aí a história, Gui? Eu preferi até na condição da Kizek. Porque... Sinceramente, Vini... Eu achei que eles começaram bem o primeiro game. Tomaram uma virada ali por... Erros... Grandes deles, mas ok. Mas no segundo game eles ganharam. No terceiro eles estavam... É... Realmente... Dominantes na partida. Mas... Mais uma vez acabaram errando. E... Nesse último game aqui... Não teve erros, né? Não teve nem espaço pra ter... Esse Nautilus não deixou ter erro, mas... Eu acho que é aquilo ali. Se você quiser que não errar... Eles ganham nesse último game. Na minha visão. Pelo que eu vi até agora. É só não errar. Pois é. Bom... É... Vamos no intervalo. Só lembrando... A gente não pode tocar Silver Scrapes, né? Que seria do jogo 5, né? O clássico Silver Scrapes. Uma questão de direitos autorais. Esse jogo... Essa música não é liberada pela Riot... Na Riot C playlist. Mas a gente toca o World's Collide. Então... Jogo 5. Toca o World's Collide. Está aqui na cidade. Volta já já.